O projeto de lei é do deputado estadual Marcos Vinícius do PTB. A ideia é permitir aos consumidores a escolha consciente do estabelecimento que vai usar. A princípio, o projeto visa obrigar, por exemplo, restaurantes, lanchonetes, churrascarias e bares a exibir, em um lugar de fácil acesso e visível, um quadro de informações com certificados de segurança. Hoje nós temos o Alvarado Bombeiro e o da Prefeitura, mas se no Rio, por exemplo, em algumas cidades do estado, a SEG, a Companhia de Gás, não for lá e verificar se o estabelecimento obedece todas as normas ou a Companhia de Eletricidade, você pode estar entrando numa bomba relógio, como aconteceu há pouco tempo no restaurante do Rio de Janeiro. O objetivo é impedir que tragédias como a do ano passado aconteçam. Em outubro de 2011, um restaurante no centro do Rio de Janeiro explodiu, deixando 3 mortos e 17 feridos. Depois, foi comprovado que o ambiente possuía botijões de gás sem autorização. Se esse acidente fosse ao meio-dia, às 11 horas da manhã, no ponto onde foi, teria vitimado muitas pessoas. E o restaurante estava cheio de irregularidades. A principal delas foi a instalação de gás. Ele tinha botijão de gás, botija de gás, num lugar onde ele não podia ter. O gás teria que ser encanado, tinha que ter alguma coisa para respirar, para o ar poder passar. Se essa lei estivesse já valendo, já tivesse sido sancionada pelo governo, a Assembleia já tivesse aprovada, isso não teria acontecido. Segundo o deputado, a medida atingirá mais de 50 mil estabelecimentos, incluindo hotéis, boates e quiosques. Ainda segundo o Marcos Vinícius, quem estiver licenciado e autorizado não terá nenhum custo com a medida. Já os que não tiverem de acordo terão que se adequar. A fiscalização sempre fica a cargo do poder público, mas o laudo a cargo da concessionária. E a população também tem grande participação para que isso funcione, né? Sempre. Você pode chegar no restaurante A. Ali tem todos os certificados. No restaurante B não tem. Você pode denunciar a prefeitura ou simplesmente não usar. Marcos Vinícius informou que o projeto está tramitando na LERJ e em breve poderá ser sancionado.